Fala humanos, olha aí o que fala o Pedro e dessa vez eu estou aqui para trazer mais um vídeo de Bloxfiz E dessa vez eu vim aqui para trazer um showcase de uma das três armas lendárias que é a SAD Mas antes de começar o vídeo, por favor, se puderem deixar seu like para mostrar que vocês gostam do meu conteúdo Eu agradeço e se puderem também deixar um dislike para mostrar que vocês não gostam do meu conteúdo Eu não agradeço, beleza? E se puderem já se inscrever no meu canal para poder mostrar que você quer acompanhar meu conteúdo E se você quiser acompanhar mais ainda meu conteúdo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo quando ele sair, beleza? Então é isso, sem muita enrolação, vamos nessa! E aí Enquanto isso, no mundo bizarro de Pedro Música 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 Eu comprei a X...